e aí é bem pessoal tudo bem com vocês olha a minha mãe comprou e esse pano de chão lá no carrefour certo é muito bom um tecido de algodão maravilhoso agora pessoal olha o banhado como é que vem tudo mal feito desorganizado né então seguinte aqui eu quero fazer o seguinte quero fazer três panos um grande e dois menores vão fazer já a banhada e um pano faça três e um pano de chão de um tecido faça três e esse queira para ser assim para a pessoa cortar o que será seu tecido é cá ó e aqui ó o que é essa tesoura só a pessoa pega aqui em gancho aqui Era para ser arredondado Esses engenheiros O Inmetro A tesoura nem anda, se engancha as vezes Era para ser arredondado, não era? Bem, esse aqui vamos deixar Esse aqui inteiro Vamos fazer a banhada desse Então o vídeo de hoje É como fazer a banhada E roda a vinheta Nosso canal Seja bem-vindo ao canal Faz tudo na casa E vamos fazer a banhada Liguei a máquina E aqui é ligeiro Ligeiro, ligeiro, ligeiro Aquela dobradinha aqui Dá aquela dobradinha aqui E faz isso também Retrocesso Vai pessoal Vamos em frente Vamos em frente E vamos aqui verificar o abanhado Que nós fizemos Na máquina Singer Costura reta Olha aí pessoal Eu que fiz Agora Olha o ponto pessoal Segue em frente Segue em frente Um pequeno retrocesso Lá pra você só segura Não precisa puxar lá atrás não Vamos lá E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Não precisa pressa na sua casa, você não está fazendo para você vender, então é fazer tudo com calma, a dobradinha você vai pegar aqui, faz isso aqui, dá outra volta, aqui ó, só isso. Vamos lá. 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 obrigado, Deus abençoe e se inscreva em nosso canal, viu como fazer abanhado hoje foram três pessoal como fazer abanhado, viu explica aí bem direitinho dá uma dobrazinha e todos pessoal tem que ficar desse jeito aqui bem feitinho de um pano de um pano de chão de um pano de chão fizemos aí, ó pode até colocar na mesa de santos você que é católico, você que é evangélico colocar a bíblia em cima o que você quiser, colocar na mesa colocar um jarro, ficou bonitinho manda a sua esposa fazer uma rosa fazer um desenho escrever a tinta Jesus te ama Deus te abençoe né e tchau, tchau felicidades como fazer abanhado aí pessoal aqui estão os paninhos que eu fiz abanhado e minha mãe hoje já os três minha mãe já fez um crochê dos três é isso que eu digo aqui nossas linhas aqui do nosso canal faz tudo na casa vamos deixar aqui agulha, tudo tudo no nosso canal então pessoal o que eu falo é o seguinte é façam coisas que você é comece hoje e termine hoje mesmo olha essa aqui ela fez branco tem tantas cores mas ela eu disse mãe, faça cores diferentes mas foi tão bonitinho pessoal olha só olha o crochê muito lindo muito lindo né ela não gosta que eu faça abanhado grande assim mas eu gosto de fazer assim eu não gosto de abanhado fino não é meu meu modo de trabalhar mas ficou legal aí ficou uma aí olha o outro pessoal que coisa linda olha aqui é o avesso e aqui é o direito ó verdinho ela colocou uma verdinha ó cozinha verde ó olha que coisa linda mãe é rápida no crochê muito rápida dois e aqui é o gigante mãe é pra que serve esses panos serve pra que serve pra que pra que serve esses panos olha pessoal que crochê lindo ó esse daqui pode cobrir comida na mesa não sabe cobrir comida na mesa pessoal esses dois dá pra colocar até numa mesa não dá mãe esse aqui tá colocar na mesinha esse aqui é pra cobrir a comida não sabe esse daqui se tiver uma mesa grande até pra uma mesa grande isso aqui dá muito bonito ó então um abraço a todos vocês Deus abençoe ó então pessoal ficou muito lindo os crochês os paninhos de crochê é isso que eu digo você faça uma coisa pra você ternar uma coisa todo dia você quer fazer uma coxa grande faça uma coisa pequena pela manhã e a tarde faça um pouco da outra da outra mas eu acho que eu acho melhor coisas que você faz e termine faz e termine faz e termine pra passar uma semana duas semanas faz eu não gosto disso não Deus me livre Deus abençoe a todos pessoal tchau 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 Obrigado.